Olá, olá, bom dia, boa tarde, vamos lá, semana 21, oitava série, disciplina matemática do quarto bemestre, nosso tema de hoje, nosso conteúdo é a equação do primeiro grau com duas incógnitas, não é isso? Então vamos lá, não é isso? Equação do primeiro grau com duas incógnitas, vejando, para abastecermos um carro flex, cujo tanque de combustível tem capacidade para 50 litros, poderíamos colocar 10 litros de etanol e 40 litros de gasolina, ou 35 de etanol e 15 de gasolina, por exemplo. Será que podemos apontar todas as possíveis quantidades de cada combustível ao ser colocado no tanque desse carro? A matemática pode nos ajudar a encontrar uma maneira de responder essa questão. As ferramentas para isso, você já tem a álgebra. Lembrando o tanque de combustível desse carro, tem a capacidade para 50 litros, de combustível, é possível que ele esteja inicialmente vazio, completando a tabela com algumas das possíveis quantidades de cada combustível, de modo que o tanque fique completamente cheio. Vejamos. Nós temos o que? Gasolina, etanol, gasolina, total, contação total. Nós temos o que? Vamos para a segunda, aqui já para a segunda. Não é isso? Se é zero de etanol, nós vamos ter quantos de gasolina? O que falta de restante? O que é? E o total fica 50, não é isso? Pronto, nós temos 50 de etanol. Logo, de gasolina teremos zero, pois o total fechou em 50. Não é isso? E aí, vamos lá, continuando. Vejamos se nós fizemos o que? Agora aqui, ele está perguntando, dizendo que na tabela temos 30 de gasolina. A gasolina foi 30. Logo, vamos compensar com que valor? 30 para chegar em 50. 20, não é isso? Que, no caso, nosso total aqui seria o que? 20 mais... 20 mais 30, que é igual a 50. Não é isso? Próximo. 20 de gasolina. então, se for 20 de gasolina, eu tenho que compensar, fechando 30. Logo, no total, ficaria o que? 30 mais 20, que é igual a 50. No caso aqui, nós temos 10 de gasolina. então, para chegar em 50, 40 de etanol, 10 de gasolina, que ficaria 40, mais 10, que é igual a 50. Não é isso? Pronto. Essa tabela foi preenchida de acordo com a compensação que foi necessária e solicitada. Não é isso? Então, vejamos aqui. Vamos lá, seguindo em frente. Chamada de X, a quantidade de etanol em litros e de Y, a quantidade de gasolina em litros, podemos representar a quantidade total de combustíveis abastecidos por meio da equação X mais Y igual a 50. Note que podemos usar essa fórmula para obter os mesmos pares de valores da tabela anterior. Se for dado o valor de X, podemos substituí-lo na equação para determinar o valor de Y correspondente e vice-versa. Vejamos aqui na tabela. A equação ficaria X mais Y igual a 50. Não é isso? Onde X, nesse caso, aqui tem valor 10, Y valor 40. Onde nós temos os pares ordenados 10 e 40. Quando for 0, X, temos que 0 mais Y igual a 50. Onde 50 é o valor total, não é isso? É equacionando Y igual a 50. 0 e 50. Quando for 50 nós temos 50 mais Y igual a 50. Onde colocamos 5Y e 50 vai para o outro lado de acordo com o nosso princípio aditivo. O sinal oposto, não é isso? Sempre lembrando disso, com os sinais opostos nós vamos trocar e adicionar no primeiro e no segundo. Onde aquele vai embora, se elimina, e 50 menos 50 fica resulta sem 0. Valor 50 e 0. X mais 30 é igual a 50. Onde X é igual a 20, pois 50 menos 30 é 20. Para os pares é 20 e 30. Quando for 20, quando Y assumir o valor 20, temos que X mais 20 é igual a 50. X é igual a 30. 50 menos 20 é 30. 30 e 20. Para Y é igual a 10, seria o quê? X mais 10 é igual a 50. X é igual a 40 menos... 50 menos 10 que dá e resulta em 40. Então, fica 40 e 10. Não é isso? além desses pontos obtidos, existem muitos outros, na verdade, outros infinitos pontos. Claro, a gente pode dar valores também quebrados, também, não é isso? são esses valores, não é isso? Observe que 50 litros de etanol é a maior quantidade desse combustível que pode ser colocado no tanque, assim, esse é o maior valor de X pode assumir. Pensando do mesmo modo, para a gasolina, 50 litros é o valor máximo de que Y pode assumir. Caso calculássemos a quantidade de combustível para outros valores de X e Y e marcássemos os pontos do plano cartesiano, iríamos que todos os pontos estão alinhados de modo, desse modo gráfico que a presa se senta, essa situação é um segmento de reta com extremidade em 0,50 e 50,0. Vejamos. Onde é que fica zero? Zero é o ponto de origem. 50. 50 no Y, na reta do Y, nas ordenadas, e aqui na reta das abcês, 50 no X, zero no Y. Marcados os pontos. E aí, vemos aí os outros valores. 40 e 10, 30 e 20, 20 e 30, 10 e 40 que foi resolvido anteriormente. Assim, resultou uma reta, um segmento de reta. Para o parro combinado, é a solução dessa equação. Vamos ver. Primeiramente, lembrando que menos 55 é o que, gente? Ele é X e visto 55 é Y. Então, nós temos a equação X para X mais Y. Então, vamos ver. igual a 50 para onde nós temos menos 5 mais Y ou mais 55 igual a 50. Sinar diferente, o que a gente faz? Resulta em que subtrai e dá o sinal do maior. Não é isso? Logo, vamos fazer isso. Maior é o single, então fica positivo, não precisa escrever. tem 55. Tira 5 fica o que? 50 igual a 50. Pronto, então a resposta é o que? A pergunta diz o seguinte, vamos lá. E esse parro de nada é solução do problema proposto? sim, né? É a solução do problema. Agora ele está perguntando uma coisa, né? Justifique sua resposta. solução da equação. É solução Pronto. É assim, é solução da equação. Agora vamos lá. Agora vamos referente ao PowerPonto não é solução do problema. Agora, por que, gente? Não é solução do problema? pois não podemos abastecer valores negativos. Vamos botar assim. Não é isso? Abastecer o carro. simples, não é? Simples, não é? Lembrando, gente, que é que para a equação, realmente o valor do menos 5 foi uma solução, pois ambos ficarem iguais. porém, para a situação não corresponde, pois não tem como botar menos 5 litros de gasolina, não é isso? É inviável. Ok. A equação x mais y igual a 50 é um exemplo de equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas x e y é inscrito na forma de Ax, mais by igual a c, sendo a e b números diferentes de zero. Uma equação é dita do primeiro grau quando o maior expoente da incógnita é 1. Considerem a equação menos 2x mais y igual a menos 10. Perceba que esta também é um exemplo de equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Vamos lá. Vou completar aqui o quadro. para x igual a 3. Para x igual a menos 1 temos y igual a menos 12. Logo, temos x menos 1 e y menos 12. Vamos lá. Para x igual a 3 igual a 3 a equação menos 2 que multiplica o valor de x que nesse caso é quanto? Olha a equação que nós estamos utilizando esta aqui. menos 2x mais y vou colocar aqui melhor. Mais y igual a 10. Vamos substituir menos 2 que multiplica o valor de x que seria 3 mais y igual a 10. Vamos para a seção menos com mais menos 2 vezes 3 6 mais y igual a 10. aí lê aquele princípio multiplicativo eu vou colocar o valor no caso que é o 6 que eu vou tirar daqui coloque ou acrescento em ambos os membros com a mesma quantia só que com o sinal oposto operação oposta 6 mais 6 mais y igual a 10 mais 6 aqui fica y igual a 16 vejamos aí o par ordenado ajustando a questão vale o sinal aqui é menos 10 lembrei de botar isso aqui então o mais menos 10 altera consideravelmente observe que com o sinal modifica completamente o valor da questão que até ainda era 10 mais 6 agora é menos 10 mais 6 sinais diferentes quem é o maior aqui em modo 10 logo vou botar o sinal dele que seria negativo que é negativo agora eu vou se o sinal é diferente repito o sinal do maior em modo e faço a subtração do maior para o menor 10 menos 6 4 então o par ordenado aqui é o que? começa sempre pelo x que é o que? vírgula menos 4 pronto esse é o par ordenado formado próximo aqui no caso nós estamos dando o valor de y então menos 2x mais quanto? 2 igual a menos 10 menos 2x mais 2 menos 2 igual a menos 10 menos 2 olha o princípio vou eliminar o mais 2 acrescento o menos 2 no primeiro e no segundo o menos menos 2x igual a sinais valores simétricos opostos a gente elimina né? 0 sinais iguais vou repetir os sinais e somar 12 menos 12 pronto agora nós vamos fazer o que? dividir pelo número comum quem eu vou eliminar nessa equação? menos 2 não é isso? como eu vou eliminar o menos 2 o que eu tenho que analisar? ele está multiplicando se ele está multiplicando eu vou adicionar no primeiro e no segundo o mesmo valor só que dividindo não é isso? ou seja sua operação ela tem que ser inversa ok? então vamos lá temos o menos 2 x dividido por menos 2 não é isso? igual a menos 2 também dividido por 12 atenção muito grande aqui pelos sinais menos do menos 2 x com menos do 2 menos com menos mais 2 dividido por 2 1 1 vezes x x igual menos 12 dividido por menos 12 menos com menos dá mais 12 dividido por 2 6 então para ordenar o que nós formamos aqui qual foi? 1 2 primeiro com o valor do x 6 e 2 ok? sempre assim vamos lá o valor do x vai ser 0 onde tem x eu coloco 0 não é isso? lembrando que eu sei que ele está multiplicando pronto eu tenho menos 2 vezes 0 0 mais y igual a menos 10 que fica y igual a 10 menos 10 pronto o valor do formato é igual menos 2 menos 2 0 no x e menos 10 no y ok? pronto vejamos o próximo quadro próxima questão y igual a 4 então nós temos o valor de y então nós temos o que? menos 2 vamos lá depois vamos lá depois vamos lá